Tente é levantar Aiała mathematical Capывает Calciம causes Ma Jeongho Haango T listen a melhor おirsiniz bocas件lebellss Tente no onse o que a gente tá fazendo, então entra no pau de malandro. Vai que eu to aludou. Senta no pau de malandro. Vai que eu tore o ponema. Você tá no române, bilhita, não tem conta de levantar por cima da minha. Você vai me levar a tua vida me manter a batu aqui, husbandia, definedia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho